A gente vai fazer mais um vídeo do vídeo A gente vai fazer um vídeo da pop game O primeiro vídeo A gente tá passando aqui a pessoa que tá ligada E aí depois de um vídeo Vem aí o vídeo, não se inscreva Vamos ver, bloqueio Olha só porque ele morreu Para que essa rap tem que colocar os vídeos aqui Seguindo tensão, mas ok Consigo mesmo assim, não consigo botar uma parte da música Desculpa Vai pro foco Caneca de café Coloque música Muito obrigado pela sua parte E aí desculpa Mas eu te tenho muita perigua de fazer De fazer animação, que nem eu Também demora de erva Jogos de casas Explodiu Pum E você o que quer fazer aqui Vamos ver aqui Porque você tá fazendo minha vida no animal já Tá bom De que não tô ajudando ele Ah, mas eu ia abrir a voz dela Não, pera Olá, pirulitinhos Tudo bem com vocês? Melhor Melhor Mas pera Eu vou tentar descobrir uma delas Vamos ver se tem Hum, não dá Não dá então, tá gente O vídeo foi curto É então Desculpa aí Tá Seguindo um vídeo Vou curtir logo Mas desculpa Então tchau gente Tchau